No bairro São Cristóvão, aqui em Cascavel, uma mulher foi atropelada por um ônibus do transporte público na Avenida Brasil. As informações são de que a vítima atravessou fora da faixa quando foi atingida pelo coletivo. O impacto da batida foi forte e chegou a amassar parte da lataria do ônibus, além de quebrar o vidro do parabrisa. A mulher teve ferimentos graves e foi levada ao hospital. Qualquer novidade sobre essa situação a gente atualiza aqui pra vocês no Cidade Alerta. Agora 6 horas e 47 minutos.